Você já reparou que quando você comprou a samambaia no garden aí, ela tá linda, tá cheia de folhas, tá verdinha, tá bem desenvolvida? É você trazer pra sua casa, ela começa a amarelar as folhas, começa a perder folhas, as folhas ficam ressecadas e ela começa a murchar ficando feia. Você sabe porque que acontece? Se já aconteceu isso com você, já deixa aqui pra mim nos comentários, pois já aconteceu comigo também e nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra você como impedir que isso aconteça com a sua samambaia e outras plantas que você adquirir em gardens também e como fazer sua samambaia crescer muito com uma dica super simples que ela vai lotar de folhas aí pra você. Pois é, meu nome é Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora pro conteúdo. Isso acontece basicamente porque a samambaia quando ela é cultivada no garden, ela está acostumada com uma condição de luminosidade, acostumada com uma condição de rega, acostumada com uma condição de temperatura e ventilação diferente. Quando você coloca na sua casa, a primeira coisa que você não deve fazer é colocar ela diretamente na varanda. Primeiro você tem que acostumar a sua planta com o ambiente em geral da sua casa, então eu recomendo você deixar ela sete dias dentro de casa, pode ser na sombra mesmo, pra ela se acostumar. E você regar aí três vezes durante a semana pra ela conseguir se acostumar. Depois disso você vai verificar na sua casa um local que não pegue sol diretamente, que ela vai receber luz de forma indireta e ela vai ter ventilação de forma suave, pra você não prejudicar o desenvolvimento da sua samambaia, ok? E agora eu vou passar pra você uma adubação simples que você pode fazer, na verdade duas adubações simples, que vão revigorar o seu pezinho de samambaia aí e ele vai brotar inteiro, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Bora lá! Hoje eu vou apresentar esse complexo aqui pra você, super eficiente, pra você adubar aí a sua samambaia. Ele é um adubo específico pra samambaias que vai fazer com que ela desenvolva muito, é isso mesmo, pois ele tem todos os nutrientes que a sua samambaia precisa pra ela crescer forte, se desenvolver e ser saudável. Nada mais é, pessoal, do que um NPK-1286. Anote aí, NPK-1286. Ele tem 12 partes de nitrogênio, 8 partes de fósforo e 6 partes de potássio. É importante que você faça a aplicação da forma correta pra você ter um ótimo desenvolvimento das suas plantinhas aí, ok? Então o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de 1 litro de água, ok? Não faça medida maior do que essa aqui, tá pessoal? Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa, ok? Do NPK na água. Misturar bem, pra diluir bastante, tá? No final do vídeo eu vou dar outra solução pra você poder aplicar mais uma solução 100% orgânica. Márcio, onde que eu consigo encontrar esse NPK-1286? Em hortos, em floras, até pela internet também. Então o que a gente vai fazer? Você não vai aplicar diretamente sobre as folhas. Você vai aplicar só no solo da sua planta. Dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês. Márcio, eu tenho que fazer essa aplicação aqui de quanto em quanto tempo? Tem que fazer essa aplicação aqui de 20 em 20 dias pro bom desenvolvimento da sua salambá. Olha, antes de passar a recomendação aqui pra você de adubação orgânica, eu vou passar algumas observações que eu fiz aqui, que fizeram toda a diferença pro cultivo das minhas salambás. Não deixe sua salambá em local que pegue muito vento seco, pois atrapalha bastante o desenvolvimento dela, as folhas ficam sem brilho, ressecadas e ela fica feia. Então tem que deixar num local que tenha uma brisa leve, que não pegue sol diretamente. Em relação ao adubação, se você não conseguir comprar esse NPK que eu sugeri aqui pra você, você pode usar duas colheres de esterco curtido de aves, ok? Tem que ser esterco curtido. Márcio, o que é esterco curtido? Esterco que passou por um processo de secagem de 30 dias. Diluir em 1 litro de água e aplicar sobre o solo da sua planta de 30 em 30 dias. Se você seguir essas dicas aqui, não tem como sua salambéia ficar linda, cheia de brotos, igual essa aqui. Olha só a quantidade de brotos novos. Aqueles ramos lá, verticais, são todos brotos novos aí e vale muito a pena você conferir. Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra mim e comente aqui pra mim se você já teve algum desses tipos de problemas aí. E se você gostou dessa dica aqui. Então aquele abraço aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!